É muito bom né Guitarra, realmente um instrumento fantástico de se tocar E muito impressionante Só que hoje nós vamos conferir guitarras diferentes dessa aqui 15 pra ser mais preciso Porque essa aqui é a convencional né 6 cordas, de madeira Será que tem guitarras diferentes disso? Bora conferir junto? Bora! Então partiu a gente conferir as 15 guitarras mais incomuns Mais incríveis de todos os tempos Vamos ver se isso é verdade Se a gente concorda, ó Já tá falando de guitarra, então já concordo Bora ver É o mais popular do mundo, é isso aí? Isso é verdade Eu já vi esse cara, eu já vi esse violão Não só os vilãs dos Mad Max Podem prestar de um instrumento espetacular Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar As guitarras mais incríveis do mundo Então, vamos começar Era de um riff de arma aquilo lá Você tá doido Olha isso Não, eu acho que a gente vai conferir ele mais pra frente Mas olha isso Guitarra gigante É, bora lá Conferir as guitarras mais incríveis do mundo Já vamos começar com as bizarras Oito Oito braços Nossa Caraca Não, agora eu vou ficar impressionado Se isso tudo for elétrico Eu acho que não Vai ser acústico, né? Porque Como que faz Pra ter tanto Captador aí Funcionando ao mesmo tempo Em série Sei lá Nossa Cadê ele aqui? Tá vendo? O que eu te falei? Que ia ser acústico, cara E agora estamos prontos para trazer à sua atenção uma guitarra com uma caixa de neve, mas que pode facilmente reemplazar uma orquestra toda. Hoje, desenvolvedores de software oferecem um monte de gadgets e ad-ons para instrumentos musicales. Por exemplo, como AC Pad, que é o primeiro controle de M.I.D.I. que é o wireless sem fio, né? Que é o padzinho. A guitarra pode gravar. E torna-lo em um verdadeiro multi-instrumento. Este dispositivo foi desenvolvido por Robin Sucroso, um músico alemão. Ele também performa uma composição maravilhosa no vídeo. Seu ideia é brilhante e simples. Um sintetizador de sintetizador está conectado ao padzinho. Todas as funções de sintetizador são... Olha lá. Você está doido. Cara, eu já tive que pausar. Calma aí. Se ele consegue vender esse padzinho separado, se você pode pôr em qualquer violão, o que eu acho que é possível, esse cara já deve estar melhorado. É uma ideia? Está tranquilo. Está tranquilo. É uma ideia. Eu não sei. Não é a orquestra, meu filho. A orquestra aqui, olha, clássica. Uhuhu. Isso aí é... É pautora, filho. Isso aí é... É batera mesmo. É a rega aqui. Putz, tudo. Quer ver? Olha aí. Nossa, ele tá fazendo o som de sintetizador também, né? Olha isso, sem corda nenhuma. Nossa, deve ser estranho tocar, né? Você sentir, isso aí é a Guitar Hero, só que bem mais evoluída, né? 5.0, porque o outro só tem 4, a guitarrinha só tem 4 botões, essa aí tem todos, né? Caraca, velho. Como tem, vocês viram lá, né? Tem MIDI, você consegue fazer som de qualquer coisa. Carapaz. Aí, a MIDIzinha. Sabia que tinha. Isso aí, a criançada fica doida, né? Não quer machucar o dedo, vai lá. Já começa nisso. Brincar, fazer sons. Por que não, né? Nossa, é o que eu não tô pensando. Meu Deus. O cara simplesmente... Simplesmente pra criar isso aí na vida real. É isso que eu tô pensando? Mança chamas na guitarra. Meu Deus. É isso mesmo, cara. Meu Deus do céu. Imagina isso num show, cara. É pitch pra dar ruim, velho. Será que... Mas será como que é acionado, né? Ele aperta o botão? Porque não parece, ele tá tocando e tá indo. Vai automático, aí você tá em perigo. Tô pensando, velho, mas... Você tá doido, velho. Colen também explicando tudo em detalhe e mostrando como ele faz a flamethrower guitar. Em geral, o princípio é simples. Um nozzles de gas heaters é attachado para o neck shaft e o centro da gas flow tube. As for o sistema de feedinge, velho, ele só cortou a parte do instrumento e replaced it com a metal container para fuel. E ainda, por toda a natureza da ideia, a creação do instrumento tem sido associado com muitos problemas. Tô falando, mano. Isso aí é pitch pra dar ruim. É disposto... Vai exposto... Olha lá, o cara jogando no ceiling, no teto. Imagina, você tá lá empolgado, ah, vira pra batera. Já tá doido. E esse músico original decidiu fazer problemas. Caraca, mano. Quantas cordas? Ah, isso aí deve ser... 20, 20... 20 cordas, por aí. 24, gente. 24 strings is made according to... A primeira era o Dave 504 que ele tinha feito, mas... Principal of 12-string guitar, having 6 pairs of rows turned into an octave. It turned out a kind of guitar piano. Ah, mano, tem uns que tem 3. É por isso que tem 24. Caraca. Eu tô acostumado. É, a viola até duas juntas, né? According to the video, the musician is clearly satisfied with his creation. We don't even know what else to say. So, we just recommend you listen. O cara lançou o bigodão do mano. Tá ligado? Ó. Which I don't think they do, I don't think. Não, se eu... Imagina o polegar dele. Deve ficar lá embaixo, ele deve fazer... Tipo... Não é... Não é instrumento confortável, cara. Se o Marcelo Barbosa já falava que... Gibson não é... Imagina isso. É lógico, vai ter que fazer esse gigante. Cara, só pensa o seguinte. Ele... A corda, ele não vai conseguir comprar em nenhum lugar, né? O cara vai ter que fazer com corda específica pra isso aí. Porque o tamanho do comprimento é muito grande. Muito grande, velho. Esse aí deve ter mais que 2,5, né? 2,5 metros. I don't know. Ele spent as much as 6 months To create this V-shaped Gibson of incredible size. É, o cara é determinado, né? Fica 6 meses pra criar. E funcional, mano. Funcional. Captador tudo. O captador já é gigante, imagina. Tudo é gigante, né? And this guitar is by right, the large... Aí, é... Aí me lembrou aquelas... Aqueles pianos, né? Que tem as escadas. Você tá da... Só que aí, como que você aperta um trem desse? Imagina. Uma pessoa... Não, vamos fazer um acorde. Então, vai. Um fica por... Um fica em cima de uma corda, Outro fica em cima de outro. Confirma por o Guinness Book of Records. Incrível creator... É óbvio que é Guinness Books, né? É óbvio. Isso aí é só pra entrar no record, meu filho. Record! A gente podia até reagir, hein? Comenta aí, galera. Se vocês querem que eu reaja a alguma coisa relacionada ao Guinness Book, né? Esses records. É óbvio que não é muito melódico, né, véi? Um trem desse aí vai ser o quê? Vai ser só uma corabamba. 13 metros, mano. 13 metros. Aí, o oposto. Esse já é o oposto. Contrário. Imagina. O cara chama Hitler? Não. Vamos falar... E não deixe-o não te preocupar. Hitler é... É só o nome do seu criador, Alan Hitler. Segundo a Alan, o usual... Pra mim era relacionado... Cadê um desse que tinha... Não, você tá doido. Vou nem falar, não. É, não tem... É metal, né? Não tem nada de maneira. Mas deve ser muito, muito estranho, cara, de tocar. Dá curiosidade, né? Dá curiosidade se eu ver um trem desse. Decente. Som decente. Que que é isso, meu Deus? Ah, tá. Ele limitou a guitarra a 6 estrelas e recebeu uma criação unica com um sonho unico. Caraca, mano. Tem tipo uns LEDs. Dá um efeito massa, né? Não posso negar. Não posso negar. Nossa, o cara... Deve demorar tempo. Vamos voltar ao usual... Lego, cara. Que que é isso? Isso é coisa de japonês. Asiático, ó. Olha lá, ó. Já passa aqui, ó. E o computador já interpreta e toca pra você. Preguiça. Isso chama preguiça. Caraca, velho. Olha isso. Cada um coloca... Coloca na posição. Você tá doido, mano. É muito... Isso é asiático, velho. Fez com certeza. Ó. Ele falou uma coisa. Você só vai escutar o... Você só vai escutar a música. E aqui é outra coisa. Uma guitarra de uma guitarra de uma bota de PET. Meu Deus. O cara fez... Com garrafa PET de... De garrafão mesmo. De água. O cara fez um... Um baixo, né? Duas formas. Duas formas. Lembrando que em inglês é base guitarra, né? Então por isso que entra também como guitarra... Umas guitarras mais incríveis. O som aqui é muito importante dependendo do tamanho do caíne, As well as on properly selected strings. Sim. Most often take office or aviation gum and they're pulling with varying strength. Que isso? Chegou, velho. Som decente, né? Aprovado. Moreover, you can earn on similar products. As Adam and Sean Lee are brothers, Who began to produce musical instruments from materials that, At first glance, are completely inappropriate for this. Currently, the Build a Boho series is in demand, Which includes guitars made from oil cans. The father makes the guitar from a canister for his son on this video. Caraca, mano. E ficou... E não, ficou decente, mano. Ficou top. Você tá muito mais do que aqueles trenzinhos de plástico aí, ó. Criança, dá um trenzinho pro céu feio, muito menor. Caraca, olha como que ele fez. Com prego. Mano, genial. Tem uns cara que... Tem uns cabuque inteligente, né, velho? Olha aí. Um parafuso, mano. Um parafuso, velho. O cara fez os trágicos, com prego. Cara, mano. Bonito é, viu? Não, não posso negar. Não posso negar. Não, velho. Esse trenzinho de microtonal, né? Quando eu vejo uns trastes desse, já sei. Aí, ó. Isso aí é a guitarra microtonal, galera. Explicar pra vocês. Normalmente, a gente tem uma distância de uma casa pra outra. Ali, a nossa menor distância, né, no modelo ocidental, não oriental, é o semitom. Vamos mostrar isso na prática? A gente pode ver que, entre uma casa e outra, a nossa menor distância é justamente isso. Um semitom, a menor distância. Só que aqui, vocês podem ver que tem trastes entre esse e esse, teria um traste aqui no meio. Seria o microtom. Então, são mais notas do que a gente tá acostumado. Todo modelo, assim, o modelo ocidental, é o que a gente tá acostumado de escutar nas músicas. Só que nas músicas árabes, por exemplo, é muito comum esse microtom. Que faz o... Como se fosse esses mini melismos, digamos assim, é justamente pra conseguir encontrar o microtom. É uma coisa, um som que vocês vão ver, que vocês vão estar muito bem acostumados com isso. Mas é interessante, né? Bora conferir. O que a gente tá acostumado, tá? Mas é bonito, velho. Cê viu, velho? Pirei. Eu não sabia que era assim. Ele coloca. É de encaixe? Caraca, mano. É uma guitarra de Lego, é um microtonal. Eu não sabia disso, velho. Tô em choque. Cê viu, mano? Ele arrasta. Velho do céu. Cê tem que ter... Imagina regular um trem desse. Eu quero ver, hein? Ê, Luthiers de plantão. Quero ver se esse é igual a uma... Um violão de microtonal. Just outside the usual forms of perception. Mano. Caraca, mano. Curti demais, mano. But in an unusual frame. Aaron Schamp is a Hong Kong jeweler who introduced the famous Gibson guitar. More than 400 carats of diamonds set in 18 carat gold weighing more than 3.3 pounds decorated with a... Vamos falar sério, galera. Pra que isso, né? Isso não é pra tirar som, não. Isso não é pra decoração. Essa criação é estimada a 2 milhões de dólares. A jewelry também recebeu uma... Imagina, se tocar, é lógico que vai ter do Guinness Book, né? Meu Deus, se tocar uma guitarra de... 2 milhões de dólares? Certificate from the Guinness Book of Records as the most expensive guitar in the world. É claro, ninguém toca no trem desse, não, meu filho. Isso é só pra museu. Gipson, zão. 3.7 milhões, ó. Olha lá. Mas foi usado pra uma boa causa, tá vendo? Tá vendo? Ele pegou uma guitarra autografada pra levantar dinheiro pras vítimas, né? Dos cêntios. Eric Clapton, Paul McCartney, Angus Young, Ray Davis... Olha só, quem já assinou a guitarra. Davies, Mick Jagger, Brian May, Sting... Incrível mesmo. E muitos outros autógrafos no white Stratocaster. Amir Katar bought the white Fender with autograft of rock stars, having paid 1 million dollars. But the purchase was a charitable act, and he gave the money to the auction, and returned the instrument... Aí, bacana, ó. Um milhãozão, mas simplesmente pra arrecadar dinheiro mesmo. Uma boa causa, né? Bacana. Meant to the auction. Then it was purchased by an unknown person. Replenish the fund of the event, paying another 2.7 million dollars. Será que foi o milionário que tem ela, hein? In the final, we want... Olha lá, a última é o hipzão. Literalmente, vamos fazer um hip. Eu tenho erro. Petra, the curious instrument, which is a hybrid of guitar... Nossa, mano. Olha isso, velho. Que isso, tem capitada... Você tá vendo isso? Que louco, meu. Tem... Tem... Tem corda aqui, cara. Tem corda aqui. Cars and rifle. The name comes from the confluence of two Spanish words. Escopeta, rifle and guitarra. Escopeta. The electric guitar, stylized under the gun, was... Ai, mas dá uma dozinha, não dá? Tipo, essa cena. Created from an AK-47 by Colombian activist César Lopez. In total, there are several copies of such original instruments in the world, which, according to the author's idea, are symbols of peace. Mas deve ser doidão, né? Olha aqui. Eu quero ver ele tocando essa parte aqui. É, acho que ele não... After all, it's really better to play than to shoot. Thank you all for watching. See you soon in the next... Concordo. Melhor tocado que atirado. Cool video. É, rapaz. Muito obrigado. Mas, eu ainda senti falta de algumas guitarras que eu já vi também, que eu acho que são incríveis. Vê se vocês concordam comigo. Então, se você chegou até aqui, vai ganhar esse bônus, ó. Bora conferir essa guitarra feita. A chuta. A chuta com o quê? Você escreve? Exatamente, cara. O cara fez guitarra com lápis. Bora só conferir rapidinho. Olha lá. Duas mil. Duas mil. Duas mil. Lápis colorido. Olha lá. Olha que massa. Colocou todos os lápis. Vai colocar epóxi, né? Cara, é massa demais, né? A formazinha. Negócio quadradão e vai cortar. Ó. Aqui ele mostra todo o processo, né? Esse... É... Se vocês quiserem conferir depois. Ele faz bastante, esse canal aqui, ó. Ele faz bastante... Bastante guitarras. Várias guitarras com... Essa aqui é um modelo o quê? Rambanca? Nossa, é muito... Satisfatório. Bora ver o final. Ó. É bonitão, né, mano? Não pode... Não tem como negar, né? Ele já fez extrato também, hein? Top. Olha lá. Tudo começa... Começa literalmente com lápis, mano. Mil e duzentos, ó. Aqui bem menos precisou, ó. Pra extrato. Ficou bonitona, ó. Vamos ver o final. Olha lá. Olha. Nossa. Velho, essa aqui ficou mais bonita ainda, mano. Porque ele pôs os... Os lápis assim, né? Nesse sentido. Não no outro. E aí, galera? Quanto vocês pagarem, ó. Pra ter uma guitarra de lápis de cor? Achei massa, massa, né? Só que também tem uma outra que eu lembrei. Vamos ver se vocês concordam comigo. Que eu achei impressionante. Não sei se vocês já viram essa guitarra aqui. Bem parecida com aquele conceito que a gente viu, né? Que, na verdade... Isso aqui é tipo... Como se fosse um console, cara. De videogame, né? Parece, né? Então, ó. É da Castle. É um instrumento mesmo. Então, bora ver o que eles fazem. A guitarra mídia. E mais uma delas. Provavelmente vocês conhecem ele, né? O Nico. Cara bem, 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 bem conhecido. Cara demais, ó. Ó, o David Fireford já fez com essa guitarra também. Tá lá. Nossa, olha isso, mano. Aí. Sintetizador. Mano, isso aqui é literalmente você tá num jogo, velho. De Mario, sei lá. Aí. É, muito bom, né? Cara, não tem como, mano. Olha isso. 14. A gente já viu uma de 24. Então, essas de quantidade... Você tá doido, mano. Muito bom, muito bom. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse react. Realmente, eu fiquei impressionado com cada guitarra que a gente viu ali. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de se inscrever nesse canal. Deixar aquela curtida ou não curtida se você não curtiu. Então, você sinta-se à vontade. Mas, principalmente, comenta aqui. Fala qual vocês acharam a guitarra mais impressionante. Só me diz aí nos comentários, por favor, que eu quero saber. Qual guitarra que vocês acharam mais impressionante. Vamos continuar esse papo aí nos comentários. E te espero lá. Até a próxima. Falou, falou, falou.